E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a disputa interna no PSDB para as eleições do ano que vem. A disputa entre Geraldo Alckmin e João Dória pela vaga de presidenciável do PSDB revela que o tucanato derrete na sua própria gordura. Representado por Aécio Neves em 2014, o partido quase chegou ao Planalto prometendo dissolver a aliança com os corruptos, abandonar o ciclismo fiscal e recriar empregos. Hoje, Aécio é alvo de nove inquéritos. O PSDB apoia um presidente denunciado por corrupção. Em vez de dizer algo sobre o desemprego, os tucanos preferem brigar entre si. Em artigo publicado nos jornais de domingo, Fernando Henrique Cardoso enumerou as características de um bom candidato. Ele escreveu que a moralidade é um requisito para que o eleitor volte a crer nos seus governantes. Não disse nada sobre Aécio e talvez não tenha notado que Alckmin entra na campanha como alvo da Lava Jato. E Dória se apresenta como uma versão pós-moderna de salvador da pátria. Com o auxílio de um pedaço do PSDB, Michel Temer deve sobreviver no cargo. Ele deixará para o sucessor um rastro pegajoso de amoralidades, um rombo fiscal e um crescimento econômico medíocre. Diante desse cenário, dizer que falta um programa de governo aos tucanos é muito pouco. Falta-lhes, na verdade, a noção básica de que uma das principais obrigações da política é oferecer esperança. Boa noite. Boa noite.